Com o aumento da violência aqui no Rio Grande do Sul, todo o povo esperava que o governador tomasse alguma atitude de mudança da sua política de segurança pública. Inclusive os números alarmantes em termos de assaltos, latrocínios, homicídios, comando das facções a partir das penitenciárias, tudo isso exigindo uma providência imediata, pois olha o que o senhor governador foi fazer, nomear o prefeito de Santa Maria César Schirmer como substituto do Jacine. Não bastasse o desrespeito às vítimas da boate Kiss, também há um desrespeito às demais vítimas dos homicídios nesse estado. É chegado o momento de nós termos uma política de segurança tanto de prevenção, repressão ao crime e política de ressocialização daqueles que cumprem pena. Para dar conta do comando de uma política desse tipo, é necessário alguém com autoridade moral, política e sobretudo técnica para tratar dessa área. É inadmissível escolher um secretário pelo grau de amizade com o governador. Nós chegamos definitivamente a um grau de revolta das pessoas com esse tipo de atitude, que inclusive todos se perguntam. O governador não se deu conta ainda da situação? Ou ele não quer acreditar que o povo está com medo, está cada vez mais desesperado pela situação criada? Nós continuamos cobrando do senhor governador, apresentando propostas, querendo auxiliar esse governo. Estamos apresentando o método APAC, a ideia de valorizar os servidores, tanto da SUSEP quanto da Brigada Militar, da Polícia Civil, concluir o complexo prisional de Canoas e chamar um conjunto de instituições, de autoridades, a sociedade gaúcha, para juntos sairmos desse momento brutal de crise que nos encontramos. Mas sob liderança de alguém que é ilegítimo, isso se torna impossível. A pergunta que fica, até quando, senhor governador? Quantas vítimas mais serão necessárias para o senhor tomar uma atitude realmente lúcida e responsável?